E aí pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Cesar E no vídeo de hoje eu vou tá fazendo mais Summons aqui no banner de primeiro aniversário do MyHirotation Gashiro Quanto tempo que esse jogo não aparece aqui no canal Tem um tempo grandão e também, eu acho que foi mais ou menos uns dois meses pra tá chegando um personagem novo O último que chegou foi a Negiri e eu até fiz Summons no banner dela, consegui pegar a personagem Eu não tô nem lembrado se foi no pitch garantido faz tanto tempo Mas eu fiz até vídeo ensinando a jogar com a personagem Tem um tempão que não tem vídeo desse jogo aqui no canal Mas eu, tipo assim, eu não parei de jogar ele Só dei um tempo, principalmente no canal E de vez em quando eu dava uma parada de jogar, mas voltava E aí, eles anunciaram recentemente, né, que ia ter um evento de primeiro aniversário Tá tendo até um evento interessante aqui que eu tô participando Tem isso aqui que é do Pac-Man, bacana, é bem diferente mesmo Mas eles têm essa de colocar uns minigames bem diferentes Isso aqui até que é legal, que ele é meio do Pac-Man É, tá bacana, e aí tá dando umas recompensas Eles tão dando bastante ticket de graça Chegaram dois banners novos aqui, ó Tem esse aqui, que é o do personagem da vez E esse banner aqui, ó Que tá dando uma porrada de personagem essa Mas primeiramente, bora logo começar com a Summon Vou dar uma aquecida Como é de... Como é de costume aqui no canal Nos vídeos de My Hero Antes da Summon mesmo De uma aquecida, ó E o PC do Todorogo Aqui não tem que vir nada de bom Aqui não tem que vir nada de bom Eu não vou nem pedir o like Agora não Eu vou deixar o like pra fazer a Summon lá no outro Não brilha Nossa, eu tomei um susto Eu juro pra vocês Que eu pensava que ia brilhar Eu pensava que ia brilhar Ainda bem que não brilhou Então, pessoal Teve um corte rápido Mas voltando aqui, ó Vou tá gastando os meus tickets Nesse banner aqui, ó Eu tenho um Na verdade, eu tenho onze Eu vou gastar primeiramente um aqui, ó Encher a tela toda Não tenho nada em mente do que fazer aqui Agora eu vou girar dez Tem alguns personagens dessas Que eu não tenho Esse banner aqui é banner de aniversário, ó Tem chance até mesmo de pegar o da Bill Aizaó E o Shigaraki São dois personagens que eu não tenho Também tem o Endervo, né? Mas não tem que brilhar aqui, pô Aqui não tem que brilhar, mano O brilho tem que tá guardado Pro banner do personagem do aniversário, né? Acho que vai ter uma segunda parte ainda Bora ver se brilha Não brilhou Mas não tem problema Peguei um Kirishima aí Personagem gigantescamente relevante No meta do Stranger Shiro Mas tá aqui o banner principal, né? Eu tô com quinze de pitch Eu tô com vinte e quatro mil E vinte e quatro mil hero coins E tô com sete tickets Eu vou comprar aqui Não, peraí, ó Eu cliquei em girar Peraí que eu dei mancada Eu vou comprar aqui, ó Dez tickets, tá ok Bora começar, mano Bora começar E vai ser de primeira Vai ser de primeira Vocês estão ligados? Já vou pedir o like De vocês Que quando eu peço o like É quando vem Quando brilha, né? Não brilhou Veio o Midorazão Bora pra mais de 10k aqui, mano Mais de 10k Colocar aqui um 1 De primeiro aniversário Do My Hero Teve muita gente Falou que o jogo Ia morrer Antes de chegar No primeiro aniversário Por conta da péssima administração Mas não O jogo foi forte E essa soma Foi muito fraca Não veio nada Não brilhou Bora continuar Hoje eu dei muita sorte No outro jogo Que eu faço vídeo aqui No canal Que foi no X-Dive Consegui pegar o Omega Que é um personagem brabo lá E bora ver se eu dou sorte aqui, ó Já vou gastar 30 Eu espero Continuar com algumas Herocons Pro próximo banner, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui, ó Pedi a inscrição de vocês Foi muito grande Caramba, não vai cabir Ih, o final saiu todo zoado O final saiu todo zoado Não brilhou Caminari Tá ok O meu já tá 3s mais O Diro Não dá falta Colocar aí 3s mais E bora lá O Pit tá 30 Bora lá Mudou A empresa Que é dona do jogo Não é mais a Sony Não é a Sony, né? Não tô nem lembrado Que agora É a Crunchy Ou se eu não me engano Deixa eu pensar O que eu vou fazer aqui Vou fazer um 40 Brilhou? Não Pô, mano É porque normalmente Demora pra brilhar E aí, pô, mano Pensei que vai brilhar Mas deixa eu ver aqui Só qual é o nome do personagem Que eu não tô nem lembrado O nome dele Tá ok Vou escrever o nome dele Dane-se O segundo Bora lá Bora ver se ele vem agora Ah Faltou o I Bem aqui Bora ver se ele vem Brilha, brilha, brilha Não brilhou Maluco Acho que eu vou pegar só no Pit, mano Eu tô tanto tempo sem jogar Que o jogo falou Não, mano Voltou agora Tu vai ter azar Eu tô com 65 já, mano Tô gastando Uma paura de Hirokoi aqui Não tem mais nada Pra fazer suma aqui, não? Olha, aqui já foi tudo Tenho 10 tickets aqui Bora lá Bora continuar gastando Eu vou encher a tela toda Vou encher a tela toda aqui, ó Essas imperfeições também Ela tá cheia 100% azul Maluco Vai ser só no Pit, galera Vai ser no Pit, bicho 75 já, mano E as minhas Hirokoi, mano Tá tudo indo pro lixo Tá tudo indo pro lixo, mano O bom que esse evento novo Tá dando umas Hirokoi Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Hum Escrever o nome do canal Tá ok Vai lá, brilha Não, mano É no Pit, galera É no Pit Hoje, hoje O Mairu não tá muito feliz comigo, não Falou, ah, ficou um tempo Sem gravar vídeo de mim, né? Pô, agora tu não vai ganhar o personagem Mano Pouquíssimo aí já pra Tá chegando no Pit Mais 10 Fazer aqui mais um 1 aqui De primeiro aniversário Fazer um TI também Toma, te pegou uma peça do personagem Até doido, jogo Fez muita diferença E 95 95 95, bicho Ah, não, 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 não Agora é mancada, pô Agora é mancada, pô Peguei no Pit, mano Peguei no Pit, não Aí foi azar, mano Pegar no Pit é muito azar, né? Mudou muita coisa, Mairu São poucos os personagens que eu não peguei no Pit Aqui, tipo assim, no servidor No servidor Sem ser o chinês, né? Faz um tempão O servidor chinês tem um tempão já Tipo, lá eu não pegava nada mesmo Lá eu não pegava nada Só era tudo no Pit Era tudo no Pit Aqui, pelo menos Devei uns personagens que eu peguei Antes do Pit E agora, mano? Mano, mano Ei Agora ele não vem, mano Não, agora Agora ele não vem mesmo Tu é doido? Não, mano Agora ele não vem Agora ele não vem Agora ele não vem, mano Não vem, não vem, não vem Brilhou, brilhou Olha, galera, brilhou Minha Nossa Senhora Que surpresa Mas que surpresa foi essa? Não, não esperava Realmente não esperava Que agora fosse brilhar, mano Não esperava que agora fosse brilhar Brilhou, mano Que surpresa Que surpresa Não, até é doido, né? Pegar aqui as recompensas, ó Bora ver se eu consigo pegar Alguma das cartas dele Eu não li nada sobre o personagem Eu só vi o trailer mesmo Em um vídeo Que acho que saiu ontem Num YouTube De um cara que mostrou Um pouco mais da gameplay dele Bora ver, mano Se eu pegar as duas cartas Do cara, né, mano Pô, ei, ei Tô merecendo, hein Tô merecendo Tô merecendo pegar As duas cartas, hein Com isso aí Eu consegui pegar as duas Só na base desse ticket aqui, mano Bora lá Me dá pelo menos uma Pelo menos uma Pelo menos uma carta Vai lá, meu Pô, mano Uma carta é uma estrela é miada Vai agora que vai vir as duas É agora que vai vir A melhor carta dele Vai vir a melhor carta dele agora A melhor carta dele vai vir agora É agora que vem a melhor carta dele Não veio Veio uma carta miada Miada mesmo Embora de miada Mas tá aqui, bicho Té de doido que isso é um horrível Nossa, eu gostei todas as minhas Hirokoi Pra tá pegando personagem Possivelmente Possivelmente não, bicho É quase de certeza que Assim que acabar o banner dele Se eles forem colocar Uma segunda parte do aniversário Eles devem colocar o Mirio, mano Não deve demorar muito Pra ele chegar Agora eu tenho a missão, né De tá farmando muita Hirokoi Pra quando o Mirio chegar Eu pegar o personagem, né Porque o Mirio é um personagem que eu Quero ter em tempo aqui No Streamcast Hiro Pensava que ele ia ser o personagem da vez Mas não Eles meteram isso daqui Mas ele devia ter entrado há muito tempo Bora ver como é que é Aqui as habilidades dele Antes de eu estar encerrando o vídeo Infelizmente a sorte só foi No X-Dive mesmo hoje Olha aqui, ó Caramba, o visual dele tá massa Tá massa, tá massa Olha os ataques dele aqui Olha Tá bonito, hein Tá brabo Bacana o combo dele O W dele aqui, ó Como é que funciona Dá uma lapada Na cabeça do cara E aqui o E O E dele, ó Interessante O Q, pelo visto Só dá pra usar depois Que utilizar a segunda habilidade dele Que é o W Bora ver o que o Q faz Tá ok Só, eu me lembro que no anime Ele tinha Ele usava também asa, né De vez em quando, ó Ele dá uma bicuda com uma pata de galinha Caramba, isso Eu me lembro que no anime Ele também usava mais asas de frango Que ele comia Só que eu acho que eles não colocaram isso aqui, não E agora Eu acho que o Bro Deixa eu colocar aqui com o poder limitado O Q, no máximo Ele faz o Q Não faz muita coisa, não E quando a barra dele tá Debaixo tá cheia Como é que faz pra aumentar ela? Não vi nada sobre o personagem, meus amigos É a primeira vez que eu tô testando ele Mas eu vi que no trailer Eita caramba Mudou como o dele foi Eu acho que mudou o modo, na verdade Ele deve ter mais de um modo de ataque E agora aqui o E Ó Mudou de novo Ah, essa aqui é uma habilidade dele Que tava no trailer mesmo Eu vi Pelo visto aí, ó O Q dele ficou brabo Ficou brabo E agora O... A ult dele Essa daí, ó Só não entendi o porquê das explosões Esses efeitos Não combinou muito Não faz sentido ele ter tanta explosão assim Mas assim, galera Pra acessar de novo, né Eu vou ver se amanhã eu posto o vídeo ou não Ensinando a jogar com o personagem Se vai sair sexta Quando eu tenho que pegar as manias com ele Mas o personagem por si só Ele tá muito interessante mesmo Ele tá muito legal Aqui, ó Fazer o primeiro combo, ó W W E ataca de novo Olha aí, ó Fiz o primeiro combo E o último combo que é o mais fácil, né O último combo é... É simplesmente tu... Simplesmente tu clicar na ult Mas, galera No geral Esse daí foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Tem um tempão que não tem vídeo de mais rir aqui no canal Eu não parei de jogar o jogo Tipo assim, eu tô jogando bem menos Mas no canal mesmo Ficou um tempão Sem ter vídeo de mais rir Mas isso foi proposital Eu queria focar mais no Mega Manx Live Que pra quem tá ligado Eu já falei alguns vídeos Que eu sou fã de Mega Manx Mas a galera acabou saindo do canal Porque eu parei E fiquei um tempão mesmo Sem postar vídeo de mais rir Mas eu vou ver se eu vou voltar ou não Pelo menos Sempre quando chegar conteúdo novo Como eu ainda jogo Eu ainda pretendo gravar vídeos Sobre os conteúdos novos E a respeito de guia para iniciantes Eu tava pensando em refazer Uns vídeos meus que tão bem antigos já E com melhor qualidade Também mais com as coisas que eu sei Porque por mais que eu parei um pouco de jogar Eu não desaprendi a jogar o My Hero Não é tão difícil assim E até que é fácil fazer os guias dele Porque farmar Hero Coin aqui nesse jogo Tem em vários lugares E também tem guia de XP Que eu posso passar pra vocês Mas no geral Esse daí foi o vídeo Eu dei muito zap Porque o personagem não piste Agora eu tô ferrado com o próximo Que de certeza vai ser o Mirio E eu quero pegar ele Então o meu objetivo agora É farmar, 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 farmar Hero Coin Pra quando o Mirio chegar Mas é isso aí A gente vai estar se vendo No próximo vídeo Falou galera E aí E aí E aí